Bom dia, bom dia. Vamos ver a princesa aqui, ó. Ah, tchutchuca, papai. Você quer passear, filhinha? Quer? Quer passear? Ai, como ela pula. Olha como ela pula. Ó, filhiquinha. Vamos passear, filhinha. Passear, não. Dá papá pra você, né, filhinha? Você quer papá? Quer? Hein? Quer papá? Quer, filhinha? Pula, papai. Pula, gente. Já vamos, filhinha. Vamos sim. Abre o cadeado aqui da vizinha. Pula, pula, papai. Pula, pula, filhinha. Pula. Isso. Vai, pá. Vai lá. Cheira a rua. Vai cheira a rua. Cheira a rua. Cheirando a rua. Vem, filhinha. Pronto, filhinha. Vem. Tem que fazer um xixi lá. Não sei se cachorro afémia também quer marcar território. Vem, filhinha. Vem. Pronto. Vai lá. Corre pra... Aqui, aquela comidinha. Encerrar.